Eu fiquei sabendo, Leandrinho, que o Varejão está de volta jogando aqui no país deles. Vai ser legal ver eles jogando o Jogo das Estrelas. Mas eles têm que entender que a gente, o time do mundo, tem o maior estrangeiro, o MVP do campeonato ano passado, o sextinho do Jogo das Estrelas e três vezes o MVP do Jogo das Estrelas. Vai ser legal. Mas vamos lá, vamos conferir os 18 atletas do time do mundo. Para ele, no Days of, misturado, peruano, americano, número 11 do Paulistano, Caio Zunzun Fuller, mais baixinho do que meus filhos. Um dos principais amadores do Victoria, Kenny, mais baiano do Chamele Dawkins. Ele é baixinho, mas é forte. Um dos amadores mais exclusivos aqui no MBB. Rei, duas entradas. Número três, do Pinheiros. Cordill Bennei. Este ano, este ano, no MBB, tem um remesso bem bonito. Já fez mais assistência sem mestre universitária. Número 22 do Minas Tennis Club. Even, or more, Rockball. Os amadores mais rápidos do MBB. Estreando o primeiro ano do Jogo das Estrelas. Diretamente do Venezuela. Número 8 do Flamengo. David, David, como é já? Olá, amador. É gente boa. Voz mais grosso do MBB do Flamengo. Rano, Ramon. Achamos um amador mais baixo do Kenny Dawkins. Mais rápido, mais chato. No último ano, foi assistindo o MBB do Bauru. Kendall Anthony. Este ano, este ano, do MBB. Eu juro. Brinca com bola na frente, certeza ele vai roubar a bola. Do Junvili. B-Stalks. Carinhoso. Mais cheiroso. Pai do Jordan é Jordan. Maior cestinho do MBB do Maldidas Cruz. Número 24. Chamele. Foi MVP ano passado. Meio estrangeiro. Já briguei muito com ele. Você é cestinho do campeonato. Número 22 do Pinheiros. This man. Holloway. Mais um ala. O cara joga muito. Você tem que ver com sua mala pronto quando você joga contra ele. O cara é um difícil para marcar. Já foi MVP do MBB. Já deu uma rodada. Já jogou no Flamengo. Agora está jogando no Vasco. Número 32. Meu amigo. David Jackson. Um dos principais alas chutadores do MBB. Vem direto do Victoria. Sobrenome parece é Corey, mas a gente vai chamar o Corey. Um dos principais alas chutadores do MBB esse ano. Vem diretamente do Soracaba. Um cara que tem muito talento. Mr. Cook. Um dos principais alas chutadores. Vem direto das maiores colas do basquete. My man. Lithuania. Do Bauru. Mechulones. Vem diretamente do Bahamas. Um monstro na garrafão. Toma conta do garrafão. Faz essas entarradas no meio de todo mundo. My man. Número 25. De Polestano. Nesby. Os pibos mais tensos, mais grosso, mais... Chamando bad boy. Atual campeão do Hezboelidade. Diretamente do Florida. Meu parceiro. Do Mogidas Cruz. Vamos fazer esse grito. Mr. Chef. Taro. Corneio. Meu pinhão. Os pibos mais explosivos. Joga em cima da aro. Eu chamo ele Baby DeAndre Jordan. Faz a toco. Faz a tarrada pesada. Pega o rebote. From Flamingo. MJ Ritz. Mais um pibô. Que toma conta do garrafão. Joga forte. Pega o rebote. Faz a ganchinha. Esquerda para o direito. Um jogador mais técnico. Eu acredito. Diretamente do Pinheiros. Chris Ware. Esse é o time do mundo. We are ready for the challenge. A sua site do MBB. Vota os seus jogadores favoritos. Quem vai fazer parte do jogo. Vai ser dia 18 de março. em São Paulo. 10 horas da manhã. Você não vai ficar fora, né?